E aí, nação! O Botafogo já se encontra na cidade de São Paulo, onde neste domingo, às seis e meia da noite, enfrenta a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. O tricolor que faz uma boa campanha no Campeonato Paulista, vem de vitória diante da equipe do Guarani, se preparou durante toda a semana para enfrentar a equipe do Corinthians. Então, confira agora como é que foi esse resumo de preparação. Após cinco jogos em 14 dias, o elenco botafoguense teve pela primeira vez uma semana para se preparar para uma partida do Paulistão. Os jogadores se reapresentaram na segunda-feira, quando fizeram um trabalho regenerativo e de bola no campo de apoio. No dia seguinte, o time treinou novamente no campo de apoio, com um lateral direito Vidal recuperado de um incômodo muscular. Na quarta-feira, o treinador Paulo Baier comandou uma atividade no gramado do Estádio Santa Cruz. Antes do treino, o lateral Tácio, destaque na vitória sobre o Guarani, citou a força do elenco botafoguense. E a dor de cabeça do Paulo Baier é uma dor de cabeça boa, né? Isso fica aí, ele escolher entre eu e o Vidal. Isso é uma coisa boa para o grupo. Quem também mencionou a força do grupo foi o meio campista Guilherme Mantuan, remanescente da temporada passada. Ele atendeu a imprensa antes do treino de quinta-feira. O nosso mesmo estilo de jogo que nós fizemos nesses cinco primeiros jogos, né? Uma marcação muito forte, um equilíbrio ofensivo-defensivo, jogar com a bola nos pés, aproximação. É fazer o que nós estamos fazendo. Eu acho que não tem que mudar. Nós não mudamos até agora, então nós vamos lá para fazer um grande jogo, para dar sequência, né? Nesses pontos que nós conquistamos, tentar fazer mais pontos, pontuar mais, para conseguir o nosso objetivo. Na sexta, Paulo Baier voltou a trabalhar com o time no Estádio Santa Cruz. Ele testou algumas mudanças. Gustavo Xuxa, que ainda não estreou nesta temporada, está à disposição e comentou sobre o duelo contra o Corinthians. Ah, eu acho que a gente vem trabalhando isso já, né? Consequência do trabalho de todos nós. A gente se entregou muito para conseguir esse acesso, essa continuação, esses bons resultados. Cara, eu acho que é trabalho e comunicação e a gente acreditar em si mesmo, para a gente conseguir esses bons resultados e conseguir essa alavancagem do elenco para as próximas competições. A preparação foi encerrada neste sábado, quando o elenco realizou um treinamento no campo de apoio e logo depois embarcou para a cidade de São Paulo. Agora é esperar o horário da partida e torcer junto com o Botafogo para que conquiste mais um bom resultado neste paulistão.